Opa! Beleza, velho? Aqui quem fala? Ha! Peguei vocês! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mix Fan Vídeos. Eu, Mr. Halush, e hoje estou participando de uma corrente aí enviada pelo meu grande amigo, canal do tio, mais conhecido como Nerd do Canadá. Então eu vou deixar aqui o link do canal das pessoas aqui citadas nessa corrente, que eu estou participando, que eu fui indicado por ele, e vai estar o link do canal dele e das outras pessoas que eu vou indicar. Eu tenho o péssimo hábito de quebrar correntes, porque as pessoas que eu sempre indiquei na corrente que eu passei, elas nunca fizeram os vídeos. Como disse o tio, o Nerd do Canadá, eu sou polêmico, ele falou isso no vídeo dele, e eu vou polemizar aqui hoje também, acredito eu. Vamos conferir a primeira pergunta então. Dark Souls. Esse é o jogo que todos os meus amigos, as pessoas que eu tenho contato aqui no YouTube, na internet em geral, falam do jogo, eu já vi alguns trechos de vídeos e tal, mas nunca tive coragem de jogar, nunca me atentei a isso. Todo mundo fala bem do jogo, né? Vamos à segunda pergunta. Uma franquia que você não tem mais vontade de jogar? Bom, essa é fácil. A minha franquia vai se repetindo o que já foi dito, é o Resident Evil, tá? Eu acho que chegou num ponto que não tem mais o que inventar, os caras tinham que modificar um pouco, só aquela mesma coisa. A partir do quinto já não gostei mais. Os outros eu não posso falar, porque eu não joguei e não tô afim de jogar. Mas vejo comentários e tal, entre um e outro, então ficou naquela, sabe como é que é? Eu acho que já deu. Eles tinham que mudar alguma coisa, tinham que botar um modo online, sei lá, inovar. Eu acho que essa franquia tá precisando de inovação. Bom, vamos à terceira pergunta, que é qual o jogo que você está jogando atualmente? Bem, eu estou jogando atualmente Far Cry 2, que se passa continente africano. E tô jogando porque eu não tinha jogado e porque a galera que curte a série de Far Cry no meu canal pediu bastante, foi o mais votado e tal. Mas, além dele, eu tô jogando outros jogos também. Eu não me fixo num jogo só. Eu jogo um pouco de cada coisa pra não ficar cansado, não se tornar amassante. O jogo tem que ser muito bom pra me prender do começo ao fim, entendeu? Pra eu sentar ali e destrinchar ele do começo ao fim, aqui eu tenho que estar muito animado. Então, e por isso que o meu canal se chama Mix Fan Vídeos, que é um mix de jogos, é um mix do que eu gosto. Eu vou jogar ali, vou botar vídeo ali no canal e tá aí mais uma pergunta respondida fora da corrente. Mas bora lá pra próxima pergunta. Qual jogo você jogou e ninguém jogou? Bom, eu não sei se ninguém jogou, mas eu tenho um exemplo aqui, né? Percebi que poucas pessoas jogaram isso. Não sei se devido à popularidade do jogo ou o jogo em si, mas eu até que gostei. Fiz duas lives, eu acho, desse jogo. Parei, mas vou continuar jogando sim. O jogo é Viking Battle for Asgard. Foi um jogo que foi lançado pra consoles também e agora tem pra PC. Lembrando que os jogos que eu estou citando aqui se tratam de jogos atualmente de PC e alguns que saíram pra Play na época e Xbox também. Mas eu tenho PC, eu não tenho console. Então bora pra próxima pergunta, galera. Qual jogo que surpreendeu você? Bom, um jogo que me surpreendeu muito quando lançou e tal, e eu achei um baita jogo que eu não tinha jogado os outros anteriores, eu fui conhecer ele de verdade mesmo, foi o Fallout 4. Um baita jogo, pra quem gosta de mundo aberto e de uma história incrível, apesar de que sou franco e dizer que não curto muito game que te remete a espaço sideral e coisas assim, muito futurística. Nesse jogo ele não se trata disso, mas sim de um futuro distante da Terra, o que aconteceu. Então, o que aconteceu, então... Opa, caiu essa porra. Vamos à sexta pergunta. Um jogo que me decepcionou. Não decepcionou totalmente ainda, porque eu só parei de jogá-lo, mas em relação ao tempo que ele tá aí pra ser terminado, o que o pessoal até agora não conseguiu terminar ele, tem update direto e tal, é o DayZ Standalone. É, esse jogo prometeu mundos e fundos, porque foi inspirado no DayZ Mode, do Arma 2, que funciona até hoje muito bem, está jogável. Esses dias eu estava lá jogando, tem bastante gente ainda que joga. Pra mim, deixou muito a desejar desde o seu lançamento. Já tá indo pra três anos e os caras ainda não terminaram esse jogo ainda. Tem algumas falhas, possui muita coisa ainda pra ser feita, desde que lançou o jogo que eles prometeram. Agora, recentemente foi implantado veículos e coisas mais... Enfim, é um jogo que, pelo valor dele e pelo que ele prometia na época, ele me decepcionou bastante. Mas não que eu não goste dele, eu gosto dele. Estou aguardando aí, como muita gente, que eles terminem logo e fique um jogo aceitado. Sétima e última pergunta e, em seguida, as indicações. Bora lá! Um jogo que me marcou. Bom, esse jogo é fácil e vai dar polêmica agora. O jogo que me marcou mesmo foi o Resident Evil 2. Esse jogo, eu lembro que virava as noites. E agora é a hora da polêmica maior. As pessoas que eu quero indicar aqui, não sei se vão dar continuidade na corrente. Por isso que eu me intitulei o quebrador de correntes. A grande maioria já parou ou desistiu do canal. Eu não sei se elas realmente vão fazer essa corrente. Mas, assim mesmo, eu vou falar algumas delas aqui. E elas têm os seus motivos. E, como eu sei que o Sandman não curte esse negócio de corrente, porque uma vez ele já falou pra mim, eu vou deixar ele livre dessas. Só apenas estou dando a dica aqui no meu canal. Vou deixar o link abaixo aqui também, pra vocês darem uma conferida lá e ver que ele tem conteúdo muito bom. O outro cara bacana aí, que dá pra dar continuidade nessa corrente aí, seria o meu amigo Wala Wacky. Não sei se ele está continuando com o canal, o que aconteceu, por que parou, parou por quê. Wala, eu acredito que possa fazer, ou não, não sei. Se não fizer também, está quebrando a corrente. E o terceiro, e não menos importante, considerado meu amigo, né, como todos os outros que estão participando dessa corrente. Também não sei se ele vai aceitar isso, mas me deu um follow no Twitter. Não sei por que não está inscrito mais em meu canal, mas beleza. Até agora eu não entendi o porquê que aconteceu isso, né. Mas enfim, eu vou indicar, é um canal foda, bem grande, cresceu bastante, cresceu rápido, devido ao conteúdo dele que é muito bom, que é o canal do Load Comics. Então o Load, está aí o desafio da corrente. Se quiser quebrar, mano, pode quebrar. Estou indicando você em respeito ao seu conteúdo, em respeito à sua pessoa, o qual acho que você não deve ter mais pelos seus amigos antigos, né. Não sei o que aconteceu, eu não me lembro de ter te ofendido ou feito alguma coisa pra isso. Mas, porém, você deixou de falar com muita gente daquela época pra cá. Desculpa qualquer coisa aí, galera. Mas eu tinha que falar e botar isso a limpo. Então ficamos por aqui, muito obrigado a você que assistiu. Se você gostou, deixe o seu like. E não esqueça de visitar o canal dessas pessoas que eu mencionei aqui, que são, além de meus amigos, são grandes produtores de conteúdo, né. E vale a pena dar uma conferida. O link vai ficar abaixo aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço a todos. Tchau. Fui.